Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Estou a dar início a mais um vídeo e hoje tenho aqui uma companhia. Olá, olá a todos. Demos uma fugidinha. E passou rápido. Passou rápido, porque hoje teve que ser mesmo assim também muito rápido, não é? Eu dei aqui uma fugidinha para bater com a Lena. Vocês já a conhecem. E porque, para quem não sabe, a gente mora relativamente muito perto. E a Lena é mesmo muito pertinho. E então, pronto, dei esta fugidinha aqui. A Lena também, não é? Tomámos um cafezinho, ou seja, não tinha? Um suminho. Um suminho, que não tinha café. Não acertámos. E pronto. E agora eu assim, nem tinha dado início ao vídeo. Assim, bom, vou dar início. Já mostra aqui a Lena. Agora já estávamos no ir. É, já vamos embora. E depois, entretanto, continuo aqui com o vídeo. Mas, mais uma vez, foi muito bom este encontro. Foi bom, foi bom. É rápido. Foi um bocadinho. Vamos ver se ainda dá para uma coisinha a mais, não é? É, se tu puder. É, vamos ver. Vamos ver. Hoje foi mesmo assim. Aliás, só combinámos ontem à noite. Foi. Foi mesmo em cima da hora. Foi mesmo em cima da hora. E pronto. Mas, se não der mais, já deu este bocadinho. Exato. E pronto. Parece que os dias vão. Para nós vão, para ti ainda mais. É, e depois, claro. É o que te der jeito a ti. É, eu agora também vou. E depois vou dar seguimento a este vídeo. Tenho também uma, uma, uns bocadinhos que quero partilhar com vocês. Mas, depois, já lá vamos. Agora foi mesmo só para dar início aqui ao vídeo. Para mostrar aqui a Lena. É. Lena, obrigada por este bocadinho. Obrigada. Queres dizer mais alguma coisa? Eu fiquei envergonhada e ainda não sei. Oh, meu Deus, que vergonha. Não sei o que dizer. Mas, olha, só agradecer aqui que foi bom este bocadinho. E um beijinho para vocês todos. É, não é? E pronto. É isso. Muito obrigada a todos por estarem aqui, não é? Sim, sim. Sempre. Com o carinho. Aqui com a Lena também, não é? Também. É, também. E é isso. Depois, dá-nos então, dou seguimento a este vídeo. Agora só foi mesmo este bocadinho. Pois foi. Vamos, filha. Vamos cá, pai. Hã? O pai. Estás com muitas saudades do pai? Sim. Sim. Olha o que é que tens aí na mão. Quem te deu? Hã? Quem te deu? Quem te deu? A Lena. A Lena, vês? itionar? Ó, então, já estavavamos. données estarem. Isso é verdade. T терMAR Prevention O que é isso? E já estamos aqui no outro dia, olhem, estou a pôr aqui uma rede nesta janela, para a gente poder abrir a janela já à vontade, aqui em baixo, e não entrar moscas, não é? Mosquitos. Olhem, bem jeitosinho, já pus esta, agora vou cortar os excessos, e eu penso que vai funcionar muito bem. Compramos nos chineses, olhem, aqui, foi esta, 2,95€, por aqui nesta que eu vou pôr na outra, mas isto vai para bastante. E é feixe, se calhar, mas eu penso que amanhã vender esta bruta separada, porque sobra bastante, dá para aproveitar para outro lado, não é? Tem menos de comprar a frita. Deixe ficar isto assim aí na parte, que tem queda nos anjos, que eu vou andar mais. Não a pau, deixa, tem que ficar-me. Pronto, vai ficar assim a rodinha, está bem esticadinha, e de cima. Ah, não tem que sair de chamar-se. É? Com as costas. Não vai me chamar. Espera aí. Vai, vai, é de volta. Já vamos comer aqui fora hoje? Não sei. Acho que vai começar a dar sol, se calhar. É aqui, agora meio-dia não, é à noite. Olhem que bem que ficou aqui a rede. Eu não cortei rente, porque aqui não importa. Porque às vezes, se quiser tirar ou assim, dá para pôr outra vez. Se for muito rente, depois não sei se dá. Também colhem, quase nem se vê. E já se pode ter assim a janelinha aberta, fica bom. Outro dia por aqui, como viram, não é? Estive com a Lena, mais uma vez. E tivemos assim só um bocadinho, como já tinha dito, não é? Mas pronto, foi muito bom. Foi muito bom e foi engraçado. Eu tive com a Lena na... Ó Inês, ó filha. A Inês está aqui, está-me a abandonar com a câmera. Eu estive com a Lena na sexta-feira. E depois eu tinha umas coisas para entregar à Lena. E acabou que dei a saca e ao vir embora. Peguei na minha e peguei no que era para ela também e trouxe comigo. Bom, depois no sábado de manhã, como viram, o Paulo também já está aqui, não é? Ainda passei na casa da Lena, ainda tive mais uns minutinhos lá com ela. Porque realmente, pronto, como ia para o Porto, dávamos jeito de ser assim, de passagem. Ainda tive lá um bocadinho com ela, mas foi engraçado. A gente às vezes faz assim umas coisas, mas pronto, também faz parte. Bom, e agora vou aproveitar para partilhar aqui com vocês também o miminho que a Lena me deu, não é? Que me ofereceu e não precisava, mas pronto. A Lena também é assim, ela é um amor, não é? Que é mesmo assim. E já agora, Lena, muito obrigada por mais uma vez tirar aí um bocadinho do teu tempo, não é? E a gente poder estar juntas, juntas. Porque, olhem, são estes momentos que a gente também leva e que são tão bons. Se às vezes virem aqui a câmera abanar, é que ainda está aqui deitada e eu estou aqui sentada, mas a câmera balança aí um bocadinho. Mas então, olha, a Lena ofereceu-me aqui este miminho, olhem, que vinha assim, nesta, já abri, não é? Um bocadinho neste papelinho aqui, ó. Vinha também neste, nesta embalagem, olhem, assim, e são duas pecinhas muito fofinhas, que eu gostei muito. Aliás, não tenho assim nada desta coleção, ou desta marca que seja, não é? Que é da bordar o pinheiro. Engraçado, assim, engraçado, ou seja, não tenho, podia ter, não é? Assim, nenhuma pecinha destas e a Lena ofereceu-me aqui esta tacinha tão bonita. Está bem para ver porque ali atrás é branco. E aqui também, olhem, assim, com esta couve aqui dentro. Eu já estive, assim, várias vezes, várias vezes, ou seja, já, até já cheguei a comentar com o Paulo, já foi o ano passado, que gostava de ir à loja da Outleta, da Bordalo Pinheiro, nas Caldas da Rainha, mas nunca fui. E acho que este ano também vou acabar por não ir. E pronto, gostei muito deste miminho da Lena, gostei mesmo muito estas duas pecinhas assim. E tenho certeza que vou também utilizar bastante, porque são aquelas coisas que a gente, para um aperitivozinho, para os nossos lanchinhos, fica bonito e também combina bem com qualquer coisa. Já comi, é bonita, não é? É uma couvezinha, é uma couve. E esta. Estou a mostrar ao Paulo, porque ele até ainda nem tinha visto. E é bonito, não é? E é muito queridinho mesmo, é como ela. A Lena é um amor de pessoa, é tão... A Inês no sábado nem queria sair, vir embora da casa da Lena. Queria ficar lá. Queria ficar lá, não foi filha? Já. Pois. Eu quero comer. Queres comer? Ela agora está com fome. E ela... Estou para ver a fome. Bom, e então... Agora, neste vídeo também, vou partilhar aqui com vocês um bocadinho assim, um bocadinho da festinha da minha sobrinha, ou seja, da nossa sobrinha, não é? O Paulo também está aqui. A Carolina. Porque a Carolina é assim... Ela diz que é fã. Ela vê os vídeos, ela gosta de ver, mas também quer aparecer aqui num vídeo da tia. E então ela veio me pedir se eu podia gravar a festinha dela. E eu disse, ó amor, a tia grava, mas só pode ser mesmo assim um bocadinho. E então, eu gravei assim um bocadinho. A mesa estava linda, simples, mas olhem, estava assim com os pormenores muito bonitos e eu pensei, está aqui também para se alguém quiser tirar uma ideia para uma festinha assim em casa, não é? Bom, e a Carolina estava toda entusiasmada por causa de eu, se eu ia gravar. Então ela também, no dia ela perguntou à mãe, e ela disse, ó mãe, será que a tia vai gravar aqui um bocadinho? Ela estava mesmo, mesmo ansiosa. E agora, estava-me sempre a perguntar, ó tia, quando é que o vídeo vai sair? Quando é que o vídeo vai sair? E, bom, está aqui Carolina, a tia não se esqueceu, amor, está aqui o vídeo. E eu espero que tu gostes deste bocadinho que a tia gravou. Bom, e depois, a seguir, vão também ver o bolinho que eu fiz, o bolinho de ananás. É uma receitinha já assim muito antiga que eu tenho, que foi de uma minha amiga que me passou uma altura na fábrica. E eu guardei até, tenho aí a folha, mas eu já tenho a receitinha passada também lá em casa, não é? Mas é um bolo muito simples, aquele bolinho mesmo de ananás tradicional. Mas, olha, aqui todos gostaram, até o meu irmão também disse que está bom e eles gostam assim de um bolinho. E, pronto, fica aqui mais uma receitinha de um bolinho simples e que cai sempre bem, não é? Como é! Como é? Exatamente! Portanto, garota! Que, boa sorte! Tchau, tchau. 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 Eu vou começar por separar as gemas das claras. E hoje já é terça-feira. Vocês viram aí no domingo, eu vou pôr ali aquelas rodinhas. Olhem que jeitoso que ficou. Eu ia fazer o bolo ontem, mas depois ontem a gente, da parte da tarde, depois que fui à minha mãe, saímos. Agora vou fazer o bolinho. E pronto. Já não há bolo. Então vou fazer aqui este. Já separei aqui as gemas das claras. Agora aqui há as gemas, vou juntar o açúcar, que são dois copos e meio, mas eu só vou pôr dois copos de açúcar, que equivale a 500 gramas. Mas aqui no caso vou pôr menos de um bocado, não é? Porque não vou pôr o meio copo. E vamos bater as gemas com o açúcar, até ficar aquela misturinha esbranquiçada. E para depois acrescentarmos o sumo do ananás. Já bati aqui bem as gemas com o açúcar, vou acrescentar a calda do ananás, ou o sumo. Agora aqui vamos juntar a farinha. Também. São quatro copos de farinha. Este meu copo não encho até cima, porque tem uma marca que um copo é até aqui, não é cheio. E é por isso que eu acabo por não encher mesmo, assim, até cima. Agora, vamos juntar aqui a farinha. Este é aquele bolo que leva muito pouquinhos ingredientes e que fica tão bom. E é o bolo ananás, não é? Aquele bolinho tradicional. Pronto, já está assim tudo, a farinha bem envolvida. Depois vou pôr também o fermento. Mas agora vou bater aqui já as claras para juntarmos. As claras já estão batidas, então também já pôs aqui o caramelo para ele ir escorrendo. Olhem, untei aqui a forma com o caramelo. Assim. Agora, vamos pôr também aqui o fermento, uma colher de sopa. Acabar este. Assim. E vamos juntar as claras. Esta massa fica pesadinha, é mesmo assim. Pronto, a massa já está. Agora, vamos então... Vou untar melhor um bocadinho aqui a forma. Vocês já sabem que aqui é escurinho. Hoje estamos de dia, mas é escurinho na mesma. Porque a luz é fraca aqui. É se mais luz, vê-se bem. Mas para o que é, também se vê. Vou só passar ali as mãos por água e vou pôr aqui o ananás. É que eu vou pôr este bolinho ao forno e vou arrumar aqui a cozinha. E olha, nem vou pôr de lado. Ananás de lado. Vai ficar só no fundo. Porque olhem, sobra só uma rodelinha aqui. A gente come. E vou pôr assim. Se vocês, quem quiser, não é pôr de lado também, ou se no toboleirinho, a gente põe assim em metade, também fica bom. Mas este vai ser assim. E vamos ver como é que vai dar. Eu acho que é muita massa, mas vamos ver. Talvez não. É que eu não estou bem certa se era mesmo a medida ou não. Não estou certa, porque esta forma é alta. Vou levar agora ao forno a 180 graus e depois no final, que eu já não me lembro bem o tempo que leva, mas no mínimo 45 minutos, mas eu penso que leva mais. E quando estiver pronto, já mostro aqui, não é? E olhem a Inês aqui também a fazer comidinha, não é filha? De quanta? Estás a fazer de quanta, pois? Eu tenho slime, mãe. Tenho slime, olhem aqui, o toboleirinho. Ela já deu à mãe, já deu ao bú, não é filha? Sim, e vou dar o minhado em Inês. Pois, fazer de quanta também, não foi? Mãe, tenho um bicho em minha mão. Oh, meu Deus. E olhem, bolinho pronto, teve 45 minutos no forno, olhem como ele está. Eu podia ter posto mais caramelo, mas ficou bom. Eu depois acabei que, esqueci-me, não pus o restante que tinha do frasquinho, mas está bom assim, olhem. Estão a ver? Prontinho. Prontinho. Prontinho.